Eu duvido você não se apaixonar nessa loja de balas caramelizadas. Vem com a gente conhecer a Tati Barbie, a primeira fábrica de balas caramelizadas que fica aqui no Tatuapé. A loja é lindíssima. Essa semana tem aniversário na família, então a gente veio escolher um kit pra agradar a galera lá de casa. São 18 sabores de bala caramelizada e a gente começou provando a de uva, que foi a nossa preferida, mas a gente também provou a de brigadeiro de morango e a de pistache. As três são incríveis. Aí a gente escolheu o pote grande, que vem com 28 balas já selecionadas e custa R$179,90. Vem uma de cada sabor e 10 repetidas. É o combo perfeito. Se você gosta de doce, você vai se apaixonar.